Não, só de vez em quando. E agora, todo domingo, eu tô trabalhando na Rede TV, no programa Encrenca. Eu sei, eu tô sabendo, pô. Apresentador e entrevistador. Eu, a Gretchen e... Que maravilha. Eu tô sabendo. Eu assisti a sua entrevista com a Gretchen, que foi o primeiro programa que vocês fizeram, não foi? Esse domingo vai ser todos os parques da Disney. All Disney, todos os outros. Universal. E depois Miami, South Beach, a casa da Versace. Fiz tudo. E é você, a Gretchen? E várias entrevistas. Que ótimo. É, eu fui sozinha pra Miami, pros parques da Disney. Mas você tá fazendo um programa com a Gretchen, você é a Gretchen? Que maneiro, cara. Que maneiro. Mas cada uma faz uma parte. E como é que você faz entrevista, sai entrevista? Entrevista, faço tudo. É mesmo? E como é que são as suas entrevistas? Por exemplo, se você tiver que entrevistar o Sérgio Malone aqui, o Rabelo, faz uma pergunta pra mim. Qual a sua cidade preferida? Qual a sua comida preferida? O que você ama fazer? O que você faria? Bacana, muito bom. Bacana, bacana. Bacana. Eu guardo a nascida. Qual a sua cor? Quais os seus ícones internacionais? Quais os seus ícones da economia? Então o negócio é bem profundo. Qual o seu aplicativo melhor da sua vida? O negócio é profundo, né? O que a gente sabe, ô Sérgio, isso eu não sei se você sabe. Qual a sua comida? Narcisa também é jornalista, é advogada. Com a AB64705. A advogada, rapaz. Que isso, Narcisa! E jornalista. Narcisa, você é advogada, qual a área? Você atuou como advogada? Já atuou como advogada. Tirei um amigo meu, advogada da prisão. É, mesmo? Tu chegou lá e papou, né, irmão? É, fui lá e daí tinha muita imprensa me esperando, que já sabiam que alguém ia lá. Aí eu já imaginei que podia ter. Aí eu botei todas as flores do aniversário da minha mãe na minha cabeça e pra ninguém me fotografar. Aí me vou te agradar, eu fui como manchil. E aí E aí Obrigado.